O dono tem que limpar os sidewalks. Olha o dono. A cidade, nós só pagamos na cidade. Nós que pagamos. Eu pago noventa e cinco dólares todo mês por eles limpar. Esse é o Homeowners Association. Esse é o Homeowners Association. Você tem o nome, ele tem o nome. E tinha o nome dele. Tem o nome dele. O que é isso? 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 O que é isso?